A circularidade raramente é assim tão gritante. O mais comum é uma das premissas ser uma variação linguística da conclusão. Ter direitos implica ter deveres, logo, não há direitos sem deveres. Considere outro exemplo. A desigualdade é uma injustiça, logo, não há sociedade justa sem igualdade. Neste caso, ainda que a conclusão não seja uma mera variação linguística da premissa, essa não é de modo algum mais plausível do que aquela. Isso é o que acontece sempre que os raciocínios são circulares. Mas, pelo menos, uma premissa não é mais plausível do que a conclusão. A plausibilidade de um juízo, algo vago de probabilidade, é o que parece mais ou menos provável a alguém, num dado contexto, em função de várias informações de fundo a seu dispor. Quando se vê uma panela de água em ebulição, é muito plausível que a água esteja realmente em ebulição, mas, maximamente, implausível que seja uma divindade ou um extraterrestre, e não fogo que a faz ferver. O que é plausível ou não depende de variadíssimos fatores, talvez insuscitíveis de serem exaustivamente especificados. Infelizmente, alguns têm força independente das pessoas, e por isso quase todas concordam quanto à plausibilidade de certas coisas, mesmo que sejam inicialmente implausíveis. Basta dobrar 50 vezes uma folha de papel de 0,1 milímetros de espessura, para ficar com mais de 100 milhões de quilômetros de espessura. Este resultado é de um início mais que muitíssimo implausível. Mas, depois, faça as contas e vê-se que é mesmo assim. 0,1 milímetros vezes 2 elevado a 50, é 100... Nossa Senhora! Vamos ver aqui, gigantesco de milímetros, né? No final vai dar o quê? 102 milhões e 589 mil e 990 quilômetros. A plausibilidade depende não apenas das impressões iniciais, mas também do que se prova ou não depois disso, na força dessas provas. Em muitos casos, porém, as pessoas discordam quanto ao que é mais ou menos plausível. Porque os raciocínos sólidos sejam cogentes, é preciso que todas as premissas sejam mais plausíveis do que a conclusão. Mas mais plausíveis para quem? Para quem não aceita a conclusão. Isto é mais evidente quando se argumenta para persuadir alguém. É preciso que ela considere que todas as premissas são mais plausíveis que essa conclusão. Pois, caso contrário, limita-se a rejeitar uma delas. Veja-se o seguinte caso. A vida foi dada por Deus. Logo, o aborto não é moralmente permissível. Este argumento não é congente caso se vise persuadir um interlocutor que não é religioso, pois ele limitar-se a negar a premissa. Para que uma pessoa religiosa consiga, de maneira congente, defender o seu ponto de vista perante outra, que não o seja, está obrigada a usar premissas não religiosas que ambos aceitem. Veja o seguinte exemplo contrastante. Se só tivesse direitos quem tem deveres, os bebês não teriam direitos. Mas os bebês têm direitos. Logo, é falso que só tem direitos quem tem deveres. Todas as premissas desse argumento são mais plausíveis do que a conclusão para quem considera que só tem direitos quem teve deveres. Por isso mesmo, essa pessoa aceita todas as premissas e isso é o que se exige para que o raciocínio sólido seja cogente. É o argumentar que mais se raciocina em círculos partes de premissas que o interlocutor só aceitaria se já aceitasse a conclusão. Argumentar bem obriga a descobrir primeiro quais são os pressupostos relevantes do interlocutor, para tentar então provar que a parte dele se conclui validamente o que ele não aceita. Isso não é fácil de fazer, porém se não for feito, o argumento é relevante porque o interlocutor, com toda razão, rejeita as premissas. Eis então as primeiras três das quatro condições necessárias para que o raciocínio seja cogente. Primeiro, ser válido. Segundo, só ter premissas verdadeiras. Terceiro, só ter premissas mais plausíveis do que a conclusão. Essas condições não são em conjunto suficientes. Alguns raciocínios que lhes obedecem não são cogentes. Para já, importa sublinhar que a terceira condição é uma exigência apenas dos raciocínios tal como foram definidos. Tentativas de provar a conclusão recorrendo a uma ou mais premissas. Outras coisas parecidas com raciocínios e muitas vezes designadas desse modo não são tentativas de provar a conclusão e por isso não estão incluídas na definição proposta. Nesses casos, tudo o que conta são as duas primeiras condições. Veja-se o seguinte exemplo. Sócrates é um ser humano, todos os seres humanos são mortais, logo Sócrates é mortal. A primeira frase está longe de ser mais plausível do que a última, pois esta é algo que se sabe diretamente vendo que Sócrates morreu, ao passo que não se sabe, de maneira direta e simples, que todos os seres humanos são mortais. De modo que, caso se considere que se trata de um raciocínio, não obedece a terceira condição da cogência. Porém, é razoável defender que não se trata de um raciocínio no sentido probatório do termo, mas de uma explicação. Em qualquer caso, não é um raciocínio tal como foi definido, se for uma tentativa de explicar porque a razão Sócrates é mortal e não de provar que o é. O mesmo acontece quando se vê água em ebulição e se explica este fenômeno invocando leis da natureza. Essas leis são muito menos plausíveis e mais difíceis de estabelecer que o fato evidente de água estar em ebulição. A ideia, porém, não é provar o evidente, mas explicá-la. Estes casos mostram que a terceira condição da cogência não se aplica a explicações. Não é o caso das explicações que a terceira condição não se aplica, ironicamente, não se aplica também muito aos casos da matemática e da própria lógica. Ao desenvolver uma teoria matemática ou lógica, por vezes é importante provar que, usando apenas alguns pontos de partida, se consegue chegar a todas as outras verdades da área, muitas das quais já são conhecidas. Na lógica que será aqui estudada, consegue chegar à verdade lógica banal de se Ursena era francesa, era francesa, sem usar quaisquer verdades lógicas como ponto de partida. Os raciocínios encadeados que conduzem este resultado são interessantes, mas o que se pretende provar não é que se ela era francesa, mas era francesa, pois isso é banal e já se sabia. Ao invés, o que se quer provar é que se atinge este resultado usando apenas certos pontos de partida, alguns dos quais são por vezes menos evidentes do que a conclusão alcançada. Também neste caso não se exige a terceira condição da cogência, mas também é que é razoável pensar que não se trata de uma tentativa de provar a conclusão, o que se visa provar é que a conclusão se obtém usando apenas certos pontos de partida. Dado que a morte é o fim de tudo, a vida não tem sentido. É porque Deus não existe, o que ele vai permitir que existe. Os céticos não têm razão, porque se tiverem razão, ninguém tem razão. A filosofia é uma disciplina especulativa, porque o seguinte é preciso saber especular para saber fazer filosofia. Não há raciocínio sem premissas, e por isso só os textos com premissas têm raciocínios. Isso ainda não é idêntico ao seu próprio corpo, afinal, duvida da existência do seu corpo, mas não da sua própria existência. O dever não depende da motivação, se dependesse a moralidade perderia o seu caráter normativo. Mas se o perdesse a moralidade dependeria da psicologia. Ora, a moralidade não depende da psicologia. Vamos falar agora de verofuncionalidade. A lógica formal é o coração da investigação lógica, porque está muito mais desenvolvida do que a informal. A pessoa já viu hoje várias teorias de lógica formal, é pela clássica que será começar. Com raiz na antiguidade grega, essa teoria foi desenvolvida a partir de finais do século XIX, por isso o adjetivo clássico não é aqui usado para indicar que se trata de uma teoria da atividade clássica, apesar de ter nela suas raízes. Aquele adjetivo é usado no mesmo sentido que se fala da física clássica, aquela primeira teoria muitíssimo bem-sucedida e adequadamente desenvolvida em relação à qual as lógicas não clássicas divergem. Então, a forma lógica, considera os seguintes raciocínios. Se a vida fosse absurda, não valeria a pena comer chocolates, mas vale a pena comer chocolates, logo a vida não é absurda. Se o cenário fosse italiano, não seria francesa, mas ela era francesa, logo ela não era italiana. O primeiro é a cerca do absurdo e de comer chocolates. O segundo, da nacionalidade daquela romancista. Contudo, desconsiderando essas diferenças, vê-se que ambos têm a mesma estrutura. Se P, se o predicado, então não Q. Q, logo não P. Então, a forma lógica é este gênero de estrutura comum a vários raciocínios. Agora, a lógica formal começa com duas descobertas fundamentais. E é por isso que tem essa designação. Primeiro, que vários raciocínios têm a mesma forma lógica, tal como vários triângulos têm a mesma estrutura, são todos isósceles, por exemplo. Segundo, que em muitos casos, o exame da forma lógica é suficiente para saber se os raciocínios são válidos ou não. Como acontece nos dois exemplos anteriores, sabe-se que são válidos tendo em conta exclusivamente as condições de verdade, os seus elementos estruturais, as expressões se, então e não. É isso aí. Um pouquinho de lógica elementar.